Olha só, pessoal, foi preso um homem que é tido aí como líder de um grupo criminoso que montava clínicas psiquiátricas clandestinas. Atenção para a gravidade da ação desse pessoal. Larissa? Olha, Branquinha, informação preocupante, porque a gente fala sobre saúde mental, tratamento dessas pessoas que têm algum tipo de dependência química, né? E que se espera, pelo menos as famílias esperam, que tenham o tratamento necessário, né? Até porque pagavam e pagavam um valor considerável também, referente ao que era qualificado pelo dono dessa clínica. Mas o que mais chama atenção, estava conversando aqui com o delegado Sérgio Henrique Alves, que vai conversar ao vivo conosco aqui, no Cidade Alerta, que não tinha nenhum tipo de profissional. Aí você fala assim, Larissa, é só o profissional da saúde, né? O médico, o enfermeiro? Não, não tinha ninguém, nem ninguém na portaria. Delegado, boa noite para o senhor, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente, em Indrolândia, pelo menos 50 pessoas estavam nessa clínica psiquiátrica clandestina? Exatamente. Como vocês podem ver aí nas imagens que passaram, né? Quando a gente chegou nessa clínica, nós chegamos com o bombeiro, com a ciência social da prefeitura, com a vigilância sanitária, havia aproximadamente 50 pessoas internadas lá. Dentro dos internos, a gente tinha dependentes químicos, né? Que estavam tratando. E também pessoas com transtorno mental, que não estavam tratando a dependência química. E sim porque a família não queria esse paciente em casa, né? Então ela terceirizou para essa clínica aí, que estava em Indrolândia. E lá eles eram tratados, largados, né? Adeus dará. Não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra. Não tinha sequer o porteiro, né? Quem tomava conta, quem medicava, inclusive com medicamentos de autismo, periculosidade, era o próprio interno, que era tido como monitor. E ele fazia, o líder, né? Que é dessa clínica, é o responsável. Ele fazia um rodízio de cada semana um dos pacientes era o responsável por todo mundo, era isso? É. Quando a gente chegou, esse cidadão que estava tomando conta, ele já estava dois meses lá na clínica. Com três a quatro meses, ele teria alta e ele montaria uma clínica para ele. Ele estava apreendendo ali o ofício para que o preso hoje pudesse montar uma clínica em nome dele em outra cidade. E o dono dessa clínica, onde ele estava? Ele já fez isso em outros municípios também? Sim, ele já fez esse tipo de clínica. Já foi fechado esse ano pela Polícia Civil, através do sexto distrito de Aparecida de Goiânia, no sétimo distrito de Aparecida de Goiânia, em São Luís dos Montes Belos. E hoje, quando a gente o prender, ficamos sabendo que ele está com uma clínica aberta em Anápolis. Preocupante informação. Agradeço o delegado Sérgio Henrique pela educação de atender a nossa equipe e trazer essa informação, né, o Branquinho. E, inclusive, até porque essas famílias pagavam mais de dois mil reais aí, pelo menos era o preço médio, médio, na verdade, né? O delegado estava me dizendo aqui que, dependendo da condição social e econômica dessa família, ele cobrava muito mais. Eu volto com você. Meu Deus, que absurdo. Agradeço ao delegado. Larissa, daqui a pouco a gente volta.